O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é um gajo? Não é um gajo. Está a knock. Está ali atrás da carrinha. Motei um. Ok. Está aqui em cima. Estou seguindo o Chatter e o Wasteland. Tive uma sensação de que não tínhamos o fim da caixa de Pandora. E... estou preocupada que estou certo. Os Wastelanders estão encontrando gemas. Eu acho que eles são da caixa. O que significa que precisamos de eles fora da circulação. Findê-los e traz-los para mim. Ah, sim. Eu não vou criticar o seu plano, mas... Isso é uma coisa que você deveria fazer? Você tem uma melhor solução? É só que... A sua família não tem um grande recorde de... Tendo aqui o Jones ao falar com o outro gajo, não sei porque. Não sei porque. Eu vou falar com o que é que é uma... Olha ali o... É o bot. Não, é o... É o bot. É o gajo. É o gajo. É o gajo? É o gajo... É o gajo, não foi? É o gajo... É o gajo... É o gajo... É aqui, olha aqui! Eu não tenho balas nesta merda, mentudo. Já tá. Já tá. Já eu meti o bode também. Patei aqui um gajo. Era bot? Sei lá Agora vamos por cima Estão aqui gajos já fight do outro lado Estão aqui gajos já fight do outro lado Agora por cima Agora por cima Estão aqui em cima Estão aqui em baixo Estão aqui em cima Estão aqui em baixo Estão aqui em baixo Estão aqui em cima Estão aqui em baixo Estão aqui em cima em baixo Estão aqui em baixo Não sobe mano Aí a perguesa não funciona Este jogo que cada vez está aqui Onde é que estás? Nem é que vejo a ti Estou aqui mano Ah Mataste o gajos? Pode ser Pois está aqui gajos já em cima Está a knock Estou aí Foi Eu vou Está mais algum? Pá não sei mas estou forte de esperar Estão aqui os chelodões para a gente Estão aqui Tens balas explosivas daquelas da Bimos Star Ok é que é que é Tens Olha aí Tem que ir para dentro. 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 Tem que ir. Tem que ir para dentro. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu vir aqui, deixa eu trocar aqui para baixo. Tá aqui o que é isso? 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 Vá! Morreste? Morri, morri. Vá! Desce, vai! Vá para cima do gajo! Vá, vá, vá para cima dele! Bem jogado, bem jogado! Estou de cocares, estou de cocares. Onde é que estás? Estou aqui, estou aqui. Bem jogado, muito bem jogado. Estás ali uma coroa, vai lá buscar. Já foi, não foi? Já desapareceu. Não, está lá, está lá ainda. O que é estas mãos? Tenho aqui as mãos XPTOs, mano. Tens aqui uma coisa. Tenho as mãos XPTOs, deixa-me pôr o médico. Tenho aquelas mãos XPTOs com não sei o que, não sei o que é isto. Mãos XPTOs? Sim, daquela que a gente está a ver aí. Apanhei aqui no chão. Estas? Aqui. Estou aqui. Ah, essa merda. E ele? Estava aqui no chão. Ah, mas está aqui outra cena. Sei. Vá, caralho. Vamos, vamos para dentro. Mas isso faz o que? Não sei, acho que faz um escudo. E manda calhaus. Manda calhaus. Ah, então é isso que eu estava a ver há bocado a passar. É. Não tenho chute. Ele está, que é uma chute de escudo. afinal de escudo, não tem nem minha mão. É. Não tenho chute. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Não tem uma chute. Mas, é mais que tem uma chute? É sério, mano? Isso, está bem. Olha aí. Jesus. Olha aí, cara, eu vou pegar. Mas eu li uma arma atrás para apanhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... ... Não sei porquê que isso serve as lugares, mas... Acho que é bonito. Não sei. Matamos os gays? Matamos. É tu? Eu não gosto disto, mano. Está em casa. É isso, mano. É. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso? Morreu? O meu amassou. Que tamanho? Eu tenho 2 metros, bora. Estás aí? Estou, estou, estou aqui. No pé da casa. No pé da casa. Dentro do parque. Dentro do parque. Ataque, gajo. Espera, falta só um. Espera, falta um puto. Espera por mim, espera por mim. Vamos para dentro, para para dentro, para não para dentro. Anda, anda, eu tenho medo. Vai andando, vai andando para cima. Eu não tenho movimentação. Estou que esta lá em cima. Vamos lá. Ah, mano. 131, mano. Está mesmo branquíssimo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Toma. Toma, toma. Manda para aqui. Estás aonde? Aqui em baixo. Boa. Abalagem na tola. Foda-se. Ah, Vic, não. Grande joga. Ya, foi muito bem jogado. Ah, caralho. Hoje ele está descansado. É?